Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo laço de fita de cetim. Olha que lindo! Se vocês querem aprender, vem comigo! Então, pessoal, vocês vão precisar de quatro fitas de cetim assim, ó, com 18 centímetros, cada uma, uma com 10 centímetros, mas você corta as duas pontinhas, tá vendo? Uma presilha, fita de cetim mais fina, tesoura, pistola e cola quente. Então, vamos lá! Primeiro, vamos pegar a presilhazinha e vamos colar a fita de cetim aqui, ó. Você vai pegar ele, ó, pegar a valinha na agulha. Aqui eu tô usando essa linha aqui roxa, lilazinha, quer dizer, se você estiver da cor mesmo no tecido que você vai usar, é melhor. Mas não vai ficar aparecendo em também, não tem importância, tá, gente? Você vai pegar aqui, ó, ó, vai passar no meio só, ó, no meio certinho. E puxa. Tá vendo? Ó, vai ficar assim, passa de novo. Ó, no meio. Depois de prontinho, você vai pegar um de cada vez e vai começar com a cola quente. Gente, ó, você vai passar cola quente no meio desse e vai colar esse em cima, ó. Olha, depois, tá vendo? Ficou assim, ó. Quatro pra cá, quatro pra cá, quatro pra esse lado. Você vai pegar a fita maior, a cetim, ó, barrada aqui atrás. Amarrou. Corta essas pontas, né? Dá um nó bem dado aqui atrás. Corta as pontinhas. Passa a cola quente aqui. Não tem aquele outro que sobrou, ó. Você cola aqui embaixo, ó. Olha como ficou linda. Aí, pra ficar mais bonitinha, você cola umas pedrinhas aqui, ó. Passa a cola quente. Coloca as pedrinhas. Do lado. Pedrinha. Do outro lado. Ó. Então, gente, vai ficar assim, ó. Muito linda, né? É só você usar. Esse aqui eu vou dar pra minha filha, que vai ficar muito lindo nela, né? Com certeza, porque ela é linda. Inclusive, ela tem um canal no YouTube também, gente. E se chama Pérola Kids. Eu vou deixar o link dela aqui em cima. É só vocês ficarem e se inscreverem no canal dela também. E se vocês gostaram desse vídeo, curta, comente e se inscreva no meu canal. Beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho